Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A convidada de hoje é uma intelectual, uma estudiosa, especialista em Simone de Beauvoir, na filosofia da Simone de Beauvoir, e é também uma ativista social que está à frente de várias lutas dentro da Prefeitura de São Paulo, relativas às condições das mulheres e à condição dos negros. Vamos ver quem é ela. Música Então, temos aí Jamila Ribeiro, ela é formação de filósofa, estudou muito Simone de Beauvoir, seu trabalho principal até agora, que deve ser publicado, é uma comparação entre a Judith Butler, ela é americana, e a Simone de Beauvoir, e ela está de secretária adjunta de questões de direitos relativos aos direitos humanos na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, Jamila de Santos. E ela está lançando agora esse livro da Angela Davis, que é uma militante intelectual americana, que está saindo no Brasil, e ela que faz a apresentação e estudou também a Angela Davis, que foi, inclusive, candidata a vice-presidente dos Estados Unidos duas vezes nos anos 80. Começando pela situação internacional, Jamila, recentemente, questão de uma semana ou duas atrás, num mesmo período, menos de dez dias, houve duas greves de mulheres enormes. Uma na Polônia, para as mulheres saíram de negro, não trabalharam, foram para a rua, reivindicando que não se mexesse na legislação sobre o aborto, que é uma das mais restritivas da Europa, é um país católico, tradicional, reacionário, um governo ultra-reacionário. E outro na Argentina, onde houve uma moça que foi estuprada, foi assassinada, e novamente as mulheres entraram em greve, manifestações enormes em Buenos Aires. O que está acontecendo? Por que essa mobilização feminina está crescendo em países tão diferentes, inclusive no Brasil? É, acho que é importante que o movimento feminista, ele já é no início do século XIX, né? Então, a gente, o movimento vem crescendo historicamente. Eu acho que hoje a gente consegue se mobilizar mais, eu acho que hoje as mulheres estão, o movimento feminista tem feito um trabalho importante de conscientizar as mulheres da opressão que a gente sofre, porque a gente nasce numa sociedade sem saber da opressão que a gente sofre. Eu acho que isso é um acúmulo de anos de luta de várias mulheres, né? Para que essas gerações agora estivessem mais conscientes e entendendo que é necessário a gente se mobilizar e que os direitos, como diz a Simone de Beauvoir, nunca estão sempre garantidos. A gente sempre tem que ficar em vigília permanente para poder mantê-los, né? Então, eu acho que esse trabalho histórico das mulheres e acho que também o advento das redes sociais populariza também esse discurso, faz com que a gente alcance pessoas que a gente não alcançava antes de outras maneiras, eu acho que faz as mulheres terem mais consciência, entender que ela é um sujeito de direitos e com isso a gente precisa se mobilizar, né? Para garantir esse direito. Mudou um pouco, ou mudou bastante, vamos dizer assim, a luta feminina, a questão do feminino. Por exemplo, nos anos 60, me parece, era muito ligado à questão dos costumes, à questão de liberação sexual. Hoje não me parece que isso é o principal, né? Hoje são reivindicações muito concretas, local de trabalho, assédio sexual, crimes, feminicídio, né, que falo, feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres. Mudou em relação a costumes e ficou mais politizado, você acha ou não? Não, eu acho que ele já era politizado, né? Eu acho que a gente vem ganhando mais espaços. Eu acho que existiram avanços importantes de conquistas de direitos, mas eu acho que as pautas, de maneira geral, elas ainda seguem as mesmas. Mas se a gente falar de Brasil, a luta ainda pela descriminalização do aborto, questão salarial, né, que mulheres brancas ganham 30% menos que homens brancos, mulheres negras até 70%, a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, que mesmo com a de venda da Lei Maria da Penha, né, nos últimos 10 anos, a gente diminui o assassinato de mulheres brancas em 10%, mas aumenta em 54,8% de mulheres negras nos últimos 10 anos. Segundo o mapa da violência de 2015. Então, eu acho que existiram mudanças, isso é inegável, a gente conquistou alguns direitos, mas eu acho que ainda, de maneira geral, as nossas pautas ainda continuam as mesmas, num país como o Brasil, que ainda é extremamente desigual, né, que muitas vezes essa discussão de gênero, a discussão do feminismo ainda é muito vista de uma maneira estereotipada, né, colocam a feminista como se fosse uma pessoa, gostam de colocar apelidos e de colocar a feminista como se fosse uma pessoa que está lutando por direitos iguais, mas gostam também de colocar como se a gente fosse histéricas, pessoas que querem mulheres, que querem dominar, que querem ter o poder, e não como sujeitos que estão lutando, né, para que as mulheres sejam tratadas como seres humanos. Mas eu acho que, de maneira geral, as pautas ainda, elas seguem muito as mesmas, porque os avanços existiram, mas ainda não foram muito profundos. Agora, isso, tentando reformular, num outro sentido, a questão, me parece que antes era uma, as reivindicações femininas eram muito ligadas à esquerda, vamos dizer assim, até uma esquerda contracultural, mas começa lá atrás, inclusive na Revolução Russa, na Sena Kolontai, aquela coisa, sempre uma questão de costumes, e depois isso vira uma coisa geral, vamos dizer assim, de direita até. Vamos lembrar, nos Estados Unidos, o George Bush, invasor do Iraque, a chefe do Departamento de Estado era Condolissa Rice, mulher negra. Então, o chefe das Forças Armadas era um general negro, cola em pau. Isso mudou? Eu acho que é importante, nisso que você fala, a gente cai na questão da representação. É que acho que não basta ser mulher, ou ser mulher negra, ou homem negro, dentro da nossa visão, a Angela Davis fala muito isso, se essas pessoas não estão comprometidas com as pautas pelas quais a gente luta. Porque muitas vezes se tem também essa questão, não, a gente vai colocar uma mulher, vamos colocar uma mulher negra nessa posição, mas essa pessoa, na verdade, está compactuando com uma lógica conservadora. Então, isso em si não resolve, né? O fato da Condoleza Rice estar lá, não resolve muito a questão a partir do momento que ela não está pautando as questões das mulheres, do feminismo, do que a gente pensa que seria o importante para as mulheres. Então, eu acho que essa questão da representação, ela é muito importante, às vezes ela pode ser perigosa, porque eu penso que a representação, ela não pode ser a qualquer custo. Eu acho que tem que ter mulheres nos espaços de poder, em todos os espaços, mulheres negras, mas, sobretudo, que mulheres são essas. Se verdadeiramente elas estão comprometidas com uma agenda progressista. Como você vê, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, vai haver eleições, Hillary Clinton, ao que parece, ela vai ganhar e vai ser a primeira presidente americana, mulher. É um avanço para a luta feminina, mas ela também não é nada progressista, vamos dizer assim. É um avanço ou não é? É importante, acho que no sentido de que você muda com uma tradição de só ter tido homens. Isso é importante, quando você nunca teve mulheres nesses espaços. Mas também é importante perceber que existe uma estrutura machista e racista, e que a pessoa ser presidente ali não vai fazer mudanças. O fato de ser uma mulher na presidência não significa que a gente vai ter mudanças estruturais profundas. O fato do Barack Obama ser presidente não diminuiu o assassinato de pessoas negras. A gente está falando de um problema que é estrutural. O racismo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ele estrutura todas as relações sociais. Não é um mandato de quatro anos, de oito anos, que a gente vai mudar um problema que é histórico. Então, acho que é importante ter essas pessoas, mas acho que é importante, sobretudo, a gente pautar como prioritário a questão racial e a questão de gênero em todas as agendas. A questão Dilma Rousseff, foi um avanço as mulheres estarem representadas na presidência ou foi um governo desastroso que um homem poderia ter feito tão desastroso? Qual o teu balanço? Se é possível fazer um balanço? Eu acho que existiram falhas no governo Dilma, evidentemente. O fato de ela ser mulher, eu acho que é importante, no sentido da gente simbolicamente falando, é importante, é inegável que é importante você ter uma mulher na presidência no sentido simbólico. Mas também acho que ela foi, independente dos erros que ela cometeu, assim como vários presidentes homens também cometeram, eu acho que as críticas a ela tinham um cunho muito misógino, no sentido de, muitas vezes, associarem ela como uma pessoa histérica, louca, de serem adesivos extremamente violentos em relação a ela. Então, eu acho que a mulher ainda não é vista como um ser humano, de repente, que até pode errar. A gente já teve vários homens cometendo várias coisas desastrosas, mas eu acho que a reação... Está aí o Collor que não... A reação a eles não é a mesma quando é uma mulher que está nesse espaço, que está nesse lugar. Não, mas também depende. Aqui na Prefeitura de São Paulo, tiveram Mernundina, tiveram Mata Suplicy, mulheres muito diferentes, mas você acha que elas enfrentaram a questão da misoginia? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque esses espaços ainda são espaços que nós somos minorias, né? Então, aí a gente está falando de uma coisa que é cultural, que está entranhada na nossa cultura. Sem dúvida nenhuma, fizeram... O fato da mulher estar nessa posição significa que ela vai ser muito mais cobrada e que ela vai enfrentar situações muito difíceis, porque ainda está muito naturalizado os lugares que a mulher tem que ocupar na sociedade. Então, a mulher está grávida, vão perguntar se é menina ou menina. Se for menina, já tem toda uma questão de boneca, fogão, quarto rosa. Já se criam esses destinos antes da criança, inclusive, nascer, que é o que a Simone de Beauvoir fala, né? Não se nasce mulher, torna-se. Que significa que a gente já nasce numa sociedade onde todas essas construções já estão postas e que a gente não tem direito à escolha. E são construções que são estruturantes e que impedem, muitas vezes, que a gente esteja em determinados espaços. Em relação à mulher negra, muito mais, porque além do machismo, tem a questão do racismo aliado. Colocando essa mulher num lugar muito maior de vulnerabilidade, onde ela não consegue fazer escolhas. Então, eu acho que independente de a gente ter tido prefeitas em São Paulo, que foram importantes, quantas nós tivemos, né? Então, ainda são muito poucas, porque a gente está falando de um problema que é estrutural. Agora, você, na sua experiência pessoal, você sofreu muito o racismo? Sofre muito o racismo ou não? Sofre bastante. Porque você é formada, é filósofa, é professora. Tudo isso não atenua o racismo ou não? Não, não atenua porque, é como eu falei, uma questão histórica. Nós somos ainda poucas nesses espaços. E não atenua porque as pessoas não estão habituadas a nos ver nesses espaços. Então, é muito comum as pessoas ficarem surpresas quando eu chego em determinado lugar e não achar que eu sou secretária de junta, de me barrar na portaria, de falar, não, ele tem... Chegar num lugar e falar, eu tenho uma reunião com a pessoa tal. Não, mas ele tem uma reunião com a secretária de junta de direitos humanos. Eu falo, não, sou eu. Isso muito, porque quando a gente sai desse lugar que foi imposto pelo racismo, do machismo, que é o da subalternidade, ou é o lugar da exotização, quando a gente sai desses lugares, as exceções, as poucas de nós que conseguem sair desses lugares, as pessoas ainda vêm com muito estranhamento. E é sempre como se você não tivesse que estar naquele lugar. Sempre com aquele lugar, ou muitas vezes duvidando da sua capacidade, ou achando que você não tinha condições de estar ali. Então, é o tempo todo isso. Então, é muito difícil, inclusive, a gente estar em espaços onde a gente é minoria, e onde as pessoas não esperavam que a gente estivesse. Tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, nossa entrevista com a professora Jamila Ribeiro. Voltamos com a professora Jamila Ribeiro, é uma especialista em Simone de Beauvoir, prefaciadora de Angela Dez. Jamila, me diga uma coisa, surgiu uma polêmica nos últimos dias aí, a propósito de misturando Marcela Temer com a outra Marcela aí que criou uma escolinha para princesas, não sei o quê. E a Angela Alonso escreveu um artigo dizendo, olha, isso aí é um absurdo, isso é tudo um atraso. E muito protesto falando, não, ela quer pautar, só pode ser feminista, se defender o que ela pensa, a Angela. Como você vê a figura da Marcela Temer? Vamos começar por aí. É, eu acho que tem toda uma questão de querer colocar que o lugar da mulher é esse lugar, né? Existe muita, enaltece muito a imagem dela, como se esse fosse o lugar que as mulheres devessem ocupar. A primeira dama. A primeira dama, sempre a sombra, cuida dos filhos. Acho que as próprias matérias que foram feitas, de colocar como do lar. E a questão, acho que as pessoas não entendem, né? Os feministas não querem pautar como as mulheres devem ser ou não. A questão é que já existe uma construção machista de que mulheres têm que cuidar dos filhos e ficar em casa. Isso já está posto. O que a gente está querendo, como feminista, é que isso possa ser uma escolha para a mulher e não uma imposição. E na sociedade que a gente vive, isso é uma imposição. A partir do momento que a gente já nasce, já nos ensinam assim, quando as mulheres não têm as mesmas oportunidades, quando, de repente, ela não tem onde colocar o seu filho para poder trabalhar. Então, existem posições que são estruturais e que impedem a mulher de estar nesses espaços. O que a gente quer é que um dia a gente possa escolher se a gente quer ser mãe ou não. Num país que o aborto é crime, a gente não pode escolher se a gente quer ser mãe ou não. Num país onde existe toda uma construção de que, para você ser uma mulher de verdade, você tem que ser do lar, estar atrás de um grande homem, a gente não pode falar em escolha. Então, acho que as pessoas têm que entender o que é o feminismo. A gente está dizendo que a gente quer escolher, né? A escolha você respeita absolutamente. Para ficar só no negócio das casadas com o presidente, a Ruth Cardoso foi uma determinada primeira-dama. Se envolveu em muitos assuntos, criou comunidade solidária. A Elisa, casada com o Lula, se manteve totalmente à parte. Não participou, ficou cuidando dos filhos, da família e tal. E a Marcela Temer está lá meio como um bibelô, não sei o quê. Você tem opinião sobre isso ou você acha que é tudo válido? Não, eu acho que o que a gente luta é para que a mulher realmente possa ter escolha. Porque muitas vezes as mulheres estão nesses lugares, mas elas não escolheram estar nesses lugares. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, um número enorme de mulheres negras que ainda são empregadas domésticas, elas escolheram ser empregadas domésticas. Uma questão de que a gente vive num país escravocrata, que as oportunidades não são iguais, e que essas mulheres, por conta dessas opressões, elas acabam tendo que ficar confinadas em determinados papéis, porque elas não têm condições de passar por isso, condições institucionais de passar por isso. Então, o que a gente está falando é que a gente precisa mexer nessas estruturas para que verdadeiramente as mulheres um dia possam ter escolha. Porque hoje as mulheres, no geral, não têm, com exceção de pouquíssimas mulheres, que fazem parte de uma elite, enfim. As mulheres, no geral, não têm, porque elas não têm condições para isso. Então, acho que é muito, às vezes, a gente não pode cair nessa questão de falar, não, ela está lá porque ela quer, muitas vezes, ou porque ela quis estar, quando a gente vive num país desigual, quando a gente não tem oportunidades iguais para tudo. A gente só poderia, acho que, falar em escolhas verdadeiramente, de maneira legítima, efetiva, se as pessoas realmente tivessem oportunidades para poder fazer essas escolhas. Claro que dentro disso, obviamente, existem mulheres, a gente não pode cair num outro determinismo, existem mulheres que sim, que querem ser mães, querem ser donas de casa e tudo bem, isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário, para ser ministro. Nosso problema é achar que, por ser mulher, obrigatoriamente, você tem que estar nesses lugares. Tá, mas uma questão indo para o extremo, essa escola de princesas, que é uma escola para as menininhas, sabe, escolheram, aprenderem a etiqueta, como se comportar numa festa e virar a mulher que vai esperar o marido. Isso não é muito atrasado? Não é uma coisa ridícula, patética? Ou é um direito das mães imporem isso às filhas? Eu acho que é atrasado e patético, no sentido que isso, na verdade, nada mais é do que corroborar com essa lógica machista de que mulher, para ser mulher, tem que estar dentro desses espaços. Eu acho que você criar uma escola, para criar meninas, oferecendo só essa visão, essa visão de mundo, eu acho extremamente violento. A vovó, ela fala que a situação para as mulheres é violenta porque ela não cresce, o mundo não é apresentado, ela com todas as possibilidades. Então, de certa forma, você está criando um destino para esse ser humano, em vez de oferecer um mundo de possibilidades para esse ser humano. E se essa menina que está lá, de repente, ela quisesse ser goleira, se ela quisesse ser árbitra de futebol, ela vai poder ser? Então, condicionam as meninas, desde muito cedo, a acreditarem que elas não são seres humanos, porque elas têm que ficar sempre na dependência e vivendo na dependência de um homem, à espera de um homem. De repente, aquela menina nem vai ser heterossexual. Então, eu acho que essas escolas de princesas é uma maneira de você continuar mantendo as mulheres, de diminuir as possibilidades dessas mulheres, de não mostrar o mundo com todas as oportunidades e possibilidades de existência que essas mulheres poderiam ter, essas meninas poderiam ter. A coisa simbólica, até que ponto ela é importante? Eu sei que é importante, mas ela é, de alguma maneira, determinante. Vamos pegar um exemplo. A questão da liberação, a pessoa faz o que quer, a sexualidade é dela, faz o que quer. É importante que eu fui falar com uma amiga, outro dia ela falou, não, não me chame de outra vestir, a travestir. Esse tipo de detalhe, você acha crucial? É, eu acho que é importante a gente respeitar a identidade de gênero das pessoas, como as pessoas querem ser chamadas. Então, se aquela pessoa se identifica com o feminino, a gente, acho que a gente precisa respeitar, como essa pessoa se identifica. Porque, às vezes, para a gente, pode parecer um mero detalhe, mas para aquela pessoa significa o modo como ela se coloca no mundo e o modo como ela quer ser vista. Então, acho que é importante a gente entender, porque para aquela pessoa que, de repente, nasceu biologicamente com outro sexo e ela se identifica com outro gênero, acho que ela tem o direito de ser respeitada como aquilo que ela se identifica. E uma vez que a gente não respeita, é como se a gente não tivesse respeitado na existência dela, como ela se enxerga, como ela se coloca no mundo. Então, acho que é importante. Não é um certo exagero? Vou dar um outro exemplo. Essa, há pouco tempo, teve a São Paulo Fashion Week, o costureiro Reinaldo Lourenço fez um desfile que todas as modelos, manequins, eram trans. Aí virou, escreveram que era uma coisa épica. Eu acho que talvez seja um exagero que o negócio... E a roupa? É roupa ou é um... E o problema trans é socialmente tão massificado assim? Como é que você vê isso? Eu vejo como muito importante numa sociedade que exclui as pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, num país que é extremamente violento para essa população, é extremamente importante se essa população está em lugares de destaque, está em lugares onde ela não... No geral, ela não está. Eu vejo a importância por isso. Então, às vezes, num espaço que só tem pessoas brancas, porque a gente vive numa sociedade racista, quando a gente tem uma maioria de pessoas negras naquele espaço, é importante porque a gente está dizendo o seguinte, que nós ainda não estamos massivamente nesses espaços, a gente quer estar e é importante estar. A gente não pode, acho que, naturalizar o branco, o homem como a norma. Porque tudo isso foi construído e deixa esses grupos que não se encaixam dentro dessa norma na vulnerabilidade. Então, é importante a partir do momento que, sobretudo, a população travesti e transexual que é tão vulnerável e marginalizada, ocupa um espaço que no dia a dia não ocupa. Agora, também tem a questão do empoderamento que fala, que no fim é uma questão de empoderamento. É um costureiro branco que coloca lá. Então, esse próprio conceito, você dá o poder, talvez seja uma coisa muito estranha, porque o poder você toma, você não ganha o poder, né, também, né? É, acho que é empoderamento no sentido de aquelas mulheres trans que estavam ali, quantas pessoas trans, meninas vão olhar, mulheres vão olhar e vão se identificar. Importante isso, de saber, nossa, ela está ali, eu também posso. Isso é importante, essa identificação. Na verdade, não foi ele que deu o empoderamento. Eu acho que ele é uma pessoa consciente que usa o espaço dele de poder para poder trazer questões importantes. Eu acho que isso é importante. Pessoas que estão nesses espaços, ter essa consciência, porque entende que a responsabilidade para mudar a sociedade é de todo mundo. Então, o que ela pode fazer dentro do espaço dela para contribuir com isso? Então, ele, na verdade, o Reinaldo, ele é um aliado importante nessa luta. Ele se colocou como aliado e como responsável por contribuir para a mudança. Eu acho que isso é extremamente importante. Sim, é importante, mas não resolve as questões de classe, as questões estruturais que você falou. Não resolve, não resolve, muito simbólico. É bom dizer que é simbólico, as mulheres trans vão continuar morrendo, mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que a gente tem que continuar lutando para que as mudanças estruturais aconteçam, de verdade, de fato, mas a gente não pode negar o poder simbólico da representação, sobretudo para grupos que são invisibilizados nesses espaços. Então, quando eu vejo uma pessoa negra, eu posso falar por mim, eu vi, eu descobri Angela Davis na minha vida, eu falei, nossa, ela é filósofa, também posso ser. Isso é importante num mundo onde a gente não está ainda massivamente nesses espaços. então, quando uma pessoa que é de um grupo discriminado vê uma outra pessoa naquele espaço, ela se identifica positivamente, sobretudo num país como o Brasil, onde a população negra, por exemplo, quando é mostrada, é mostrada de forma estereotipada, é mostrada somente em determinados lugares. Então, quando eu vejo uma mulher negra como Angela Davis ou como a Soli Carneiro, que é filósofa, e tantas outras, eu falo, nossa, eu também posso ser filósofa. Essa representação positiva, ela é importante no sentido da gente conseguir ter autoestima, se identificar e sentir que você também é digno de estar em determinados espaços, por mais que a sociedade diga que você não é. O simbolismo, a gente não pode negar acho que o poder do simbolismo também. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, professora Djamila. Acho que a gente tocou aqui em vários temas bastante importantes e candentes. Voltamos na quinta-feira próxima, sempre aqui na Globo News, às 11 da noite, ao vivo, o programa Diálogos. Até lá. Música